Vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha Grande FM A novinha senta a pompa, vai novinha Olha a jogada que ela tem, vai mano, voltei Todo mundo sabe disso, vai novinha A pegada que ela tem, vai novinha Vai novinha, vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha A novinha senta a pompa, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem, vai novinha Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Movimentando, movimentando Movimentando sete, 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 sete Vai novinha, vai novinha Vai novinha Vai novinha A novinha senta a pampa Vai novinha Olha a jogada que ela tem Vai mano, Valdeira Todo mundo sabe disso Vai novinha A pegada que ela tem Só a novinha já mantém Vai novinha 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 A novinha senta a pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Vai novinha 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 Movimentando 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 Vadovinha 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 Vadovinha